Ai, irmão, por que você acha da gente ir lá na cidade um pouco? Na cidade? Você tá ficando louca, irmã? A cidade é muito perigosa. Nós somos sereias, nós não podemos ir na cidade. Você sabe que é muito perigoso pra gente ir lá, irmã. Eles nunca vão entender o que é ser uma sereia. Ai, por favor, Lipinho, só um pouquinho. Crianças, o que vocês estão aprontando, hein? A Lelê inventando de ir na cidade uma hora dessa, mãe, você acredita? Lelê, nós já conversamos sobre isso. Não pode ir lá na cidade. Mãe, é só um pouquinho, por favor. Não, Lipinho, leva ela pra brincar lá no fundo do mar, leva. Vamos, Lelê, vamos brincar lá embaixo do fundo do mar, bora lá. Vamos! É onde sereias tem que ficar, olha só que lugar lindo. Olha só como você quer ir lá na cidade, como você quer ir lá esse lugar aqui, perfeito. Ai, é bonito mesmo, mas eu queria só passear um pouquinho, Lipinho. Mas a gente não pode. A gente merece. Nós não podemos. Ó, pergunto ao Alfredo se a gente pode. Alfredo! Alfredo, a gente pode ir? Alfredo, para de fugir. Fala logo que a gente pode. Não pode! Ele falou que não pode, não pode! Ai, poxa vida, Alfredo! Poxa, Lipinho, eu só queria brincar um pouco na cidade. Não, vamos brincar aqui, ó. Vamos brincar de pixie-esconde. Eu quero ver se você vai conseguir me pegar, hein? Tá bom, tá bom. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vou te pegar! Ah, você não vai me pegar. Não vai, não vai, não vai, não vai. Lipinho, Lipinho. Eu tô com fome. Será que eu posso comer essa alga aqui? Essa alga aí? Não, 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 não. Tira a mão dela. Você não pode comer isso. Isso faz mal para a sereia. Vem pra cá, Lelê. Vem comigo. Você não pode comer isso daí, Lelê. E será que eu posso comer essa florzinha aqui? Qual, qual? Não, não, não. Essa daqui, essa daqui. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Nada aqui é para você comer. Ai, não pode comer nada. Você tem que comer comida de sereia. Vamos embora daqui, Lelê. Olha, eu não quero papo. Vamos embora e vamos sair daqui. Vamos voltar lá para nossa casa, beleza? Ai, Lelê, Lelê. Ai, vamos lá. Daqui a pouco, ele é do outro lado. Vamos chegar lá em casa logo e lá em casa a gente conversa, Lelê. Ah, Lelê. Lelê. Ah, galera, galera, o que está acontecendo com a Lelê? Lelê, cadê você, irmã? Irmã? Ai, irmã, eu estou aqui embaixo. Ai, meu Deus. O que você fez? O que aconteceu? Ai, o caranguejo falou que eu podia comer isso daqui e eu comi. Não. Você não deveria ter escutado os caranguejos. Vamos para casa agora encontrar a mamãe. Vem, vem, vem logo. Irmã, vem logo. Ai, irmã, eu não estou me sentindo muito bem. Vamos logo lá para casa. Vem, vem, vem. Irmã, vem logo. Vó, mamãe, 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 mamãe. Ó, a mamãe não está aqui. A mamãe deve estar lá na praia ainda, Lelê. Vem logo, Lipinha. Sobe aqui. Vamos, vamos lá na praia. Nós precisamos falar com a mamãe. Você está bem, Lelê? Você está bem? Ai, não estou me sentindo muito bem, Lipinha. Aquilo não me fez bem. Beleza, vamos chamar o Laiquinho e ele ajuda a gente a chegar lá rapidinho na mamãe. Beleza, gente? Você vai ficar bem. A mamãe vai te dar o remédio e você vai ficar bem. Tá bom, irmã? Tá bom, tá bom. No três você me ajuda a chamar o Laiquinho, tá? Dá joia. Um, dois, três. Vem, Laiquinho. Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só clica ali embaixo. No dedinho pra cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galerinha. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Mamãe, mamãe, mamãe. Cadê, Lelê? Cadê, Lelê? Cadê? Lelê, Lelê, Lelê. Vem, Lelê. A mamãe quer falar com você. Vem, vem, vai. Sobe, sobe, sobe. Como aí? Como aí? Mamãe, mamãe. Mamãe, eu não tô me sentindo muito bem. Mamãe. O que você fez, minha filha? Ai, eu tava com muita fome. E o cara quis te falar pra eu comer um negócio e eu comi. Não tô me sentindo bem. Mas, Lepinho, você não olhou isso, Lepinho. Eu pedi pra você não deixar ela comer nada. Ela comeu, mamãe. Ela comeu uma flor rosa, mamãe. Uma flor. Uma flor rosa. Rosa? Rosa, não. Lepinho, a gente tem que ser muito esperto e muito ágil. A gente tem pouco tempo, Lepinho. Você vai ter que ir na cidade. E só lá tem um antídoto. Senão, sua irmã não vai aguentar. Na cidade, mamãe. Na cidade. E agora? Sozinha, mamãe. Sozinha. Quanto tempo eu tenho, mãe? Quanto tempo eu tenho? 24 horas. A sua irmã precisa de você. E eu tenho que ficar aqui com ela, Lepinho. Vai, Lepinho. Urgente. Lepinho, você sabe onde está o antídoto? Não, né, mãe? Eu ia pra lá pra procurar. Fala onde está. Quando seu pai se foi, ele falou que no hospital tem um remédio que cura essa flor rosa. Anda logo, Lepinho. Você tem pouco tempo. 24 horas. Vai, vai, Lepinho. Ai, meu Deus do céu, galera. Vai logo, Lepinho. Me salva. Calma, irmã. Calma. Se eu sou um sereio. Como que eu vou andar na terra? Ai, meu Deus, galera. Preciso na cidade. Agora eu estou desesperado. Bora lá, galera. Eu acho que a cidade deve ser pra lá. Vamos nessa. Ai, nossa. Onde eu estou, galera? Olha, parece que eu voltei pra praia. Ou essa daqui é outra praia. Ai, galera. Nossa, que lugar bonito. Parece uma cachoeira. Olha lá, galera. Parece que eu estou em outra cidade. Vocês sabem que cidade é essa? Se vocês sabem que cidade é essa, coloca aqui nos comentários, porque eu não estou conseguindo saber qual é. Eu nunca vim aqui. Tomara que eu consiga achar o remédio pra assar a minha irmã. A minha irmãzinha só tem 24 horas. Então vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho aí pra me ajudar. Galera, eu preciso achar esse remédio. Alguém pode me ajudar? Alguém pode ajudar um sereiozinho? Indefeso, por favor. Alguém pode me ajudar? Ai, meu Deus. Será que tem alguém pra me ajudar? Oi? Tem alguém aqui pra me ajudar? Ninguém, galera. Ninguém pode me ajudar nessa cidade? Ai, se fosse na minha cidade, estava todo mundo ajudando. Oi? Ninguém aqui também? Ali parece que não tem ninguém. Olha, tem um carro aqui. Será que tem alguém ali? Ai, vamos lá ver. Olha, tem gente, galera, galera, eu preciso de ajuda. Mãos pra cima, mãos pra cima, mãos pra cima. Opa, quem é assim aqui é? O que que tá acontecendo? Quem é você, rapazinho? Meu nome é Limpinho, eu sou um sereio, sereio Limpinho. Eu vim aqui pegar o remédio pra salvar a minha irmã. Ela tem 24 horas, ela tá envenenada. Por favor, vocês poderiam me ajudar? Nós estamos num assalto agora, rapazinho. Eu não quero saber de assalto, eu não sei nem o que é isso, moço. Eu não sei nem isso que você tá segurando. Por que que você tá apontando isso pra mim? Eu só quebro o remédio da minha irmã. Peraí, Alê, peraí. Ele falou sereio? Sereio? Como assim sereio? E que calda é essa aí? Você é um sereio de verdade? Sim, eu sou um sereio de verdade. Eu nunca venho na cidade. Eu tenho pavor da cidade, mas eu tive que vir pra salvar a minha irmã. Já tive uma ideia, Alê. Já tive uma ideia. Vem aqui fora. Espera aí um pouquinho, hein, garotinho. Espera aí um pouquinho. Tá bom. Viu, galera? Eles já tiveram uma ideia. Eles vão me ajudar. Vocês acham que eles vão me ajudar? Coloca aqui nos comentários se vão ou não. Eu acho que assim, eles parecem ser muito gente boa. Alê, eu tive uma ideia. Ele é um sereio. Ele vale muito, muito dinheiro. Vamos levar ele lá pra casa e decidir o que fazer com ele. Sim, nós vamos ficar milionário. Boa ideia, boa ideia. Bora. Garotinho, garotinho, garotinho. Oi, e aí, Zalveiro? Vocês vão me ajudar? Sim, nós vamos te ajudar. Entra no carro. Nós vamos te ajudar. Vem, vem, vem. Esse carro aqui? Esse carro aqui? Isso mesmo. Entra aí. Beleza, vamos nessa, vamos nessa, galera. Eu preciso salvar minha irmã. A todo vapor, meus novos amigos, a todo vapor. Pra onde vocês estão me levando? O que é isso daqui, hein, galera? É a minha casa. Espere um pouquinho, só um pouquinho. Nós vamos te ajudar. Nossa, essa aqui é a casa de vocês? Que casa assustadora. Isso mesmo, é a nossa casa. Pode ir entrando. Entra, entra, entra aí. Seu quarto vai ser lá embaixo. Pode descer. Lá embaixo? Onde que tem quarto aqui? Ali. Vai indo, garoto. Vai indo, vai indo. Com cama e tudo. Olha aí. Aqui. Fica aí. Nossa, que legal, que legal. Olha aqui. Vocês podem trazer alguma coisa pra eu comer? E o remédio? A minha mamãe falou que tá lá no... Como que fala? É hospital. Tá no hospital. Vocês podem pegar pra mim, por favor? É claro que sim. É claro que sim. Tudo bem, então, moça. Tudo bem. Tá marcado amanhã às 10 horas da entrevista. É 10 mil reais, hein? Confirmado? Confirmado? Sim, sim. Se eu que vocês estão falando que tem um sereio de verdade na casa de vocês, vale sim 10 mil reais. E eu estou ansiosa pra fazer essa entrevista. É isso mesmo. Fechado, então. Amanhã eu estarei aí. Tchau, tchau, moça. Tchau. Ah, moça, moça, moça. Oi, oi. Eu esqueci. Que é 500 reais por foto, hein? Ah, tudo bem. 500 reais por foto. Pode deixar que o pessoal vai ficar... Vai lutar de gente querendo tirar foto com o sereio. Tá certo, então. Até amanhã. Tchau. Tchau. E aí, deu tudo certo? Alê, Alê, você não vai acreditar. 10 mil reais na entrevista amanhã. A gente vai ganhar muito, muito, muito dinheiro. Bom demais, bom demais. Acertamos. Até que enfim. Então vamos dormir que amanhã nós teremos um grande dia. Vamos, bora. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje estamos com uma notícia maravilhosa. Nós temos aqui, na casa do nosso amigo, um sereio de verdade. Vamos fazer a entrevista agora com ele. Vamos lá, pessoal. Então, seu Alê, me conte mais sobre esse sereio. Está todo mundo muito animado, querendo conhecer. Fala pra nós. Sim, nós encontramos ele passeando em Brookhaven. E tem outro agora. Ele vai ser nosso. E quem quiser visitar ele, tem que pagar pra ver ele. Ele está meio assustado aqui nas minhas costas. Porque ele é meio tímido. Mas pode dar uma olhadinha como é que ele é. Ai, não precisam ligar pelo jeito que o Alê fala. Ele é um pouco mais grosso. Mas eu vou contar a história do Lipinho. Nós achamos ele na praia. E ele estava perdido e sozinho. E agora ele mora com a gente. E ele vai ficar aqui com a gente pra sempre. Nossa, que história mais linda. Como assim pra sempre? Ei, moça, eu preciso falar. Não tem nada de pra sempre, não. Eu só estou aqui pra salvar minha irmã. Nossa, como ele é fofinho mesmo. Pessoal, vale a pena vir conhecer. Ele é muito fofo e muito lindinho. E agora nós terminamos o jornal com essa matéria maravilhosa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Minha mãe. Eu preciso salvar minha irmã. Minha mãe mandou eu vir pra cá. Olha aqui, olha aqui. Você está ficando louco. Hã? Como assim? Você não pode falar isso na televisão. Já pra casa. Já pra casa agora. Vai, 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 vai. Tá bom, já estou aí vindo, calma. Eu preciso salvar minha irmã, galera. Já está ficando tarde. Ela tem pouco tempo de vida. Eu vou ter que voltar pro meu quarto. Vai, o avião entra logo e fica quietinho, quietinho. Direto pro seu quarto. Desce, rapaz. Tá bom. Puxa, galera. Ai, eu vou ter que voltar pro meu quarto. Eu só quero salvar minha irmã. Vocês prometem que vai pegar lá o negócio da minha irmã? Eu não te prometo nada. A única coisa que eu prometo é que eu vou ganhar muito dinheiro com você, garotinho. Como assim? A minha irmã só tem algumas horas. São poucas horas. Eu preciso salvar ela agora, por favor. Que irmão o quê? Esquece sua irmã. Não tem mais irmã. Você não entendeu ainda. Você é nosso, nosso. Não, galerinha. O que eu vou fazer? Eles falaram que eu sou deles. Eu tenho que salvar minha irmã. Ela só tem algumas horas. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nossa. É um sereio de verdade. Eu vi toda a entrevista. Mas aquele pessoal, o repórter, ela não prestou atenção no que ele estava falando. Ele precisa de ajuda. E que eu entendi. Parece que ele precisa ajudar a irmã. Não sei. Alguma coisa ouvi isso. Eu preciso ajudar esse sereio. Eu vou lá, eu vou lá. E agora? Eu não vou conseguir salvar minha irmã. Eu nunca vou conseguir salvar minha irmã. Ei. Sereio. Sereio. Quem é você? Fica quietinho. Eles não podem me escutar. Eu vi toda a reportagem. E eu vi. Eles não perceberam. Mas eu vi. Você pediu ajuda. Você falou que tem alguém precisando de ajuda. Sim. O que está acontecendo? Amor, irmã. Eu preciso salvar minha irmã. Ela só tem algumas horas de vida. Eu preciso voltar para minha cidade com o remédio agora. Agora. Nesse instante. O remédio está lá no hospital. Eu preciso achar esse remédio urgente. Por favor, me ajuda, moça. Aqueles caras são bandidos. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eles realmente são os bandidos. E nós vamos fazer alguma coisa. Deixa eu tentar achar uma chave aqui para abrir aqui. Espera um pouquinho. Tá bom. Vai logo. Vai logo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Só você pode me ajudar. Achei, achei. Achei aqui. Está aqui no cantinho. Bom, você conseguiu abrir. Agora vamos fugir daqui. Para onde a gente vai? Vem, vem, vem por aqui. Por onde eu entrei. Vem, rápido. Para onde? E silêncio, hein? Nossa, como você sabe disso? Eu moro aqui do lado. De vez em quando eu venho aqui dentro. Nossa, que maneiro esse lugar. Mas eu preciso correr para o hospital. Por favor, me ajuda. Você não vai vacilar comigo também, não, né? Aqueles caras foram muito falsos por mim. Não, não, eu só quero ajudar. Eu só quero ajudar. Ah, que bom. Cuidado, cuidado. Não faça barulho. Nossa, está muito alto aqui. Não dá para subir. Não dá para subir. Você conseguiu? Vem, você consegue. Sim, você consegue. Vem. Eu não consigo. Eu não consigo, moça. Eu não consigo. Me dá a mão. Me dá a mão. Bom, eu consegui. Isso. Pronto. Será que a saída é por aqui? Olha, tem uma escada aqui. Olha, moça. É a saída. É a saída. Vem, vem, vem. Beleza, beleza. Já estamos fora. Vem, vem. Corre, corre. Eles não perceberam nada. Beleza. Você sabe dirigir? Eu não sei dirigir. Então nós vamos ter que ir correndo mesmo. Olha só. Eu preciso que você me leve para o hospital o mais rápido possível. Mais rápido possível. Beleza. Vamos comigo. Eu sei onde é o caminho mais próximo para chegar no hospital. Vamos. Vem comigo. Ai, eu sou muito lento. Eu sou muito lento aqui fora da cidade. Ai, dá água na água. Eu sou mais rápida que eu sou muito lento. Tem como você me levar nas costas? Tem sim. Vem aqui no meu colo que eu vou te pegar. Prontinho. Agora nós vamos mais rápido possível para o hospital. Antes que eles desconfiem que você desapareceu. Vamos, 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 vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ai, tomara que eu consiga achar esse remédio. Tomara, galera. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e deixando o coraçãozinho azul. Azul aí, galera. Azul para ajudar a gente, né, moça? É isso aí, galerinha. Coração azul para a gente conseguir esse remédio para a irmãzinha dele. Bora, bora, bora. Já estamos chegando. Já estamos chegando. Chegamos, chegamos. Chegamos. Agora eu preciso achar um antigo. Deixa eu descer. Pera aí. Deixa eu descer. Boa. Agora eu não entendo nada daqui. Você tem alguma informação daqui do hospital? Não. Olha só. Eu vou ter que... Ah! Olha aqui. Achei uma seringa. Eu vou ter que arriscar. Deve ser essa. Deve ser essa. Será que é essa mesmo? Você quer levar para poder ver se é essa? Se não fosse, volta. Beleza. Eu preciso que você me leve na praia. Quando eu entrar na água, eu vou o mais rápido possível, como se fosse um jato. Então venha no meu colo de novo. Venha. Bora. Vamos, vamos. Vamos, Limpinho. Vamos, Limpinho. Direto para a praia. Direto para a praia. Eu preciso salvar a minha irmã. Precisamos ajudar a sua irmã. Vamos. Vamos. Chegamos, Limpinho. Chegamos. Chegamos. Boa, boa. Agora deixa eu só descer. Olha só. Agora eu vou lá. Eu não tenho muito tempo para falar com você. Mas olha só. Muito obrigada por tudo. Agora eu vou cuidar da minha irmã e vai dar tudo certo, tá bom? Tá bom. Seja feliz, Limpinho. Vai, vai. Salva a sua irmã. Eu voltarei. Eu voltarei para te agradecer, moça. Muito obrigado. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Meu nome é Brenda e Brinda. Ai, tá bom, Brenda. Tchau, tchau. Até a próxima vez que eu voltar. Tchau, tchau. Ai, galera. Vamos lá. Eu preciso levar esse remédio para mim, irmão, o mais rápido possível. Ai, Limpinho. Ainda bem que você chegou a tempo com o remédio. Se não fosse você, eu talvez nem estaria aqui mais. Relaxa, irmã. Oh, meu filho. Eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Parabéns, meu filho, pela sua coragem de ter ido lá sozinho. E você salvou a sua irmã. Muito obrigada, meu filho. De nada, mamãe. De nada. Olha aqui, irmã. E eu tenho uma notícia para te dar. O que foi? Nós vamos para a cidade. Mentira. Sério. Eba. Eu adoro. Eu adoro. Eu conheci uma menina muito legal e ela vai mostrar tudo para a gente. E a gente vai para lá amanhã cedinho. Então, acho que agora a gente tem que dormir, né, irmã? Para a gente ir lá amanhã e se divertir. Sim, 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 sim. Limpinho, eu estou muito ansiosa para ir na cidade. Mas olha, me escuta aqui. Nós vamos ter que ir disfarçado. Ninguém pode saber que nós somos sereias, ok? Tá bom, tá bom, Limpinho. Tá bom. Fechado. Bora lá dar uma dormidinha, então? Vamos. Bora. Vem, mamãe. Muito obrigado por ter assistido até aqui, galerinha. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o quê, galerinha? O sininho. É isso mesmo, galerinha. Até a próxima. Pega a bola aí, Lili. Olha, galerinha, você está, Lili. Você está, Lili. Vamos dormir, vamos dormir. Ai, Limpinho, para de me machucar. Tchau, galerinha. Até a próxima. Fui. Ai, Limpinho, esse jogo é muito divertido. Eu já passei de um monte de fases. Tá muito legal, muito legal. Ah, e essa fase aí é a mais fácil também, Lili. Esse jogo está chato já, porque eu já joguei todas as fases. Eu já zerei umas três vezes. Três vezes já. Ah, mas não tem graça. Você fica o dia todo nisso daqui e eu não, né? Por isso que eu não sei. Ah, daqui a pouco vai sobrar para a gente ler livro. Ai, galera, eu não gosto muito de ler livro, mas faz bem para a cabeça, né, galera? Ler livro. Com certeza, né, Limpinho? Você chega aqui jogando e eu fico lendo o dia todo. Por isso que eu sou mais inteligente. É verdade, galera, ele é mais inteligente do que eu, mas não tem problema. Um dia eu vou começar a ler livro também e vou ficar inteligente, então. Ok, 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 ok. Tá certinho, então, né? Vou te aguardar aqui. Já vou até falar para as crianças que você está vindo, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Ei, criança. Ei, papai, quem é? Quem é? Fala, papai, 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 papai. Crianças, vocês sabem que eu trabalho fora, né? Sim, né, pai? Então, e toda vez eu preciso trabalhar e preciso que vocês fiquem com alguém. Ah, não, ah, não. Já sei o que você vai falar. Ler, 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 Ler. Você vai vir com papo de babá de novo e a gente não gosta. Todas as babás que você coloca aqui, elas são chatas e fica mandando a gente fazer um monte de coisa chata, né, irmã? É verdade, papai, é verdade. Eu não gosto quando você chama a babá para cá. Mas, crianças, essa é outra babá. Vamos ver se essa é melhor. E vocês não estão gostando? Eu arranjei outra babá. Ai, papai, é toda vez a mesma coisa. É a mesma coisa todas as vezes. Mas fazer o quê, né? Vamos lá ler um livrinho lá embaixo que é melhor. É melhor do que esperar essa babá chegar. É verdade, é verdade. É melhor ler os meus livros aqui e ficar inteligente, porque eu não quero mais precisar de babá, Lerê. Eu não quero mais precisar de babá. Ai, Ler, Penho, eu estou muito irritada. Então, Joel, eu gostei muito dessas histórias que você vem contando no caminho de lá para cá. Foi muito legal. Olha, chegamos. Eu acho que é nessa casa aqui, ó. É, aí mesmo. Olha só, foi muito bom te conhecer, Dona Ed. Bom trabalho, espero que possa ser feliz nesse novo trabalho, Dona Ed. Obrigada, eu adoro crianças. Eu acho que eu vou ser muito feliz mesmo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, Dona Ed. Tchau, tchau. Nossa, que casa bonita. Ai, eu acho que as crianças vão gostar de mim e eu vou amar elas. Vou tocar a campainha aqui. Oi, oi, só um minuto. Já estou indo. Ei, você que é a Ed? Bom dia, sim. Sou eu, a Ed, a babá das suas crianças. Ah, legal. Tive boas referências suas. Pode entrar, faz favor. Ah, dá licença. Onde estão as crianças? Já estou ansiosa para conhecê-las. Crianças, crianças. Venha conhecer a sua nova babá. Ai, eu não acredito. Não li outra babá chata daquele jeito. Nem me fala, Lipinho, nem me fala. Oi, o meu nome é Lipinho. E o meu nome é Lelé. Nossa, que crianças lindas e maravilhosas. Meu nome é Ed, a babá de vocês. Eu trouxe minha mala porque eu vou ficar alguns dias com vocês. Ah, eu gosto mesmo de ficar com o papai que ele leva a gente para passear e a gente se diverte. Você não, você não vai fazer nada disso. É verdade, com certeza você não vai fazer nada. Calma, crianças, calma. Deixa a dona Ed guardar as coisas dela, para ela se arrumar que eu tenho que sair. Ai, tá bom, pai, tá bom. Vai lá, dona Ed. O quarto é lá em cima, pode ficar à vontade. Eu e a Lelê vai assistir televisão e a gente não quer que ninguém enche a gente, né, Lelê? Por aqui. Verdade, eu vou ficar sentadinha aqui. Por aqui, dona Ed. Eu também, eu também. Vamos ver um filme bem legal, Lelê. Um filme muito maneiro. Vamos, que eu tô precisando. Pronto, crianças. Pronto, crianças. Ó, papai tem que ir. A dona Ed vai tomar conta de vocês. Pelo jeito ela é uma boa pessoa. Se comportem, crianças. Tchau. Tchau, papai. Tchau, tchau. Volta logo, pai, que eu quero ir no parquinho, depois no cinema. É, não demore, eu quero ir tomar sorvete. Irmã, eu acho que o meu papai caiu na água ali. Eu acho que ele caiu, mas deixa pra lá. Ele vai se virar. Vamos continuar vendo o nosso filme. Meninos. Pipinho, Lelê. O que foi? Já tá na hora de dormir. Dormir? Como assim? Tá de tarde ainda, nem tá de madrugada, né, irmã? É verdade. A gente não dorme nesse horário. Mas olha só, vocês passaram o dia todo aí nessa televisão. Vocês não me deram nenhuma oportunidade pra gente brincar e nada. Vocês não me deram essa oportunidade. Brincar de quê? Vocês nunca brincam com a gente. Agora quer brincar, nem, irmã? É verdade. Ai, fala louquinho você quer, Ed. Fala logo. Meninos, já está muito tarde. Hoje já não tem tempo de fazer mais nada. Vou preparar um lanche pra vocês e vocês vão descansar, que amanhã será um longo dia. Ai, tá bom. Eu tô com fome mesmo. Eu também, eu também. Crianças, eu vou lá preparar um lanche e vocês vão descansar. E olha só, eu tenho um segredo incrível que vocês vão adorar. Segredo? Então conta, conta logo. Segredo? Então tá bom, dona Ed, a gente vai deitar. Você vai trazer o meu toddy? Vou trazer o suquinho de vocês dois. Só um instantinho. Vai deitar. Obrigado, dona Ed. Lê, 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 lê. Eu acho que talvez essa Ed não seja tão ruim quanto as outras eram, né? É verdade, Lepinha. Eu fiquei curiosa pra saber o que ela tem pra falar. Eu também. Ela é bem calma e ela entende a gente. As outras só maltratavam a gente, né? É, ela é bem legalzinha mesmo. Eu gostei dela. Eu também gostei muito. Eu acho que a gente deveria tratá-la um pouco melhor, porque a gente acha que tá sendo muito mal. A gente nem conhece ela, né, irmã? Bom ideia, Lepinha. A gente pode se engraçar ela bem. Beleza. Talvez ela seja uma pessoa muito legal. Então nós vamos tratá-la muito bem pra ela se sentir muito bem. Oi, oi. Prontinho, meninos. Toma o suquinho de vocês e vai descansar, que eu tô com muito calor. Eu preciso me banhar. Beleza, beleza. Tá bom. Eu queria um toddy. Eu tinha falado um toddy, mas já que não tem toddy, tá bom. Vou fazer o quê, né? Vou tomar um suco mesmo. Tá gostoso do mesmo jeito, Ed. Muito obrigada. É, mas eu queria um toddy, Ed. Eu queria um toddy. Eu não queria isso daqui. Mas tá bom, tá bom. Deixa o toddy pra amanhã. Deixa o toddy pra amanhã, que eu tenho uma surpresa. Ah, vou te tomar toddy, Ed. É toddy que eu quero. Eu não queria. Tá bom, Ed. Tá bom. Eu vou tomar isso daqui. Calma. Você não lembra que a gente combinou? Ai, é verdade, verdade. Desculpa, Ed. Tá bom. Eu vou tomar esse suco mesmo aqui. Tá uma delícia. Faltou só um pouquinho de açúcar. Mas tá bom. Vocês estão muito engraçadinhos. Vai dormir, hein? Olha aqui. Daqui a pouquinho, depois do meu banho, eu vou vir aqui e vou ver se vocês estão dormindo. Se não estiver dormindo, eu não vou contar o segredo amanhã, viu? Tchau, crianças. Dorme com Deus. Boa noite, Dona Ed. Tchau. Boa noite. Eu acho melhor a gente dormir, cara. Porque senão ela vai vir e vai ver que a gente está acordando e não vai contar o segredo. Eu quero muito saber que segredo é esse. Eu também, Lipinha. Eu vou dormir agora. Boa noite. Eu também. Boa noite, irmã. Ah, eles estão dormindo mesmo. Que crianças adoráveis. Amanhã eu vou contar o segredo pra eles e eu tenho certeza que eles vão amar. Dorme com Deus, crianças. Também vou descansar. Irmã, 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 irmã. Começou, começou o dia, irmã. Ai, nossa, Lipinha. Eu não me acordo assim. Você sabe que eu não gosto. Olha, calma aí. Olha, você está vendo que está sol lá fora? Isso quer dizer que está de dia. Isso quer dizer que está de dia? Está na hora dela contar o segredo. Eu nem dormi direito querendo saber que segredo é esse, irmã. É verdade. Vamos conversar com ela. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Dona Ed, Dona Ed, cadê você, Dona Ed? Ed, cadê você? Bom dia, bom dia. Bom dia, crianças. Que dia lindo que está fazendo. Ai, Dona Ed, tomara que a sua surpresa que você vai fazer pra gente é um segredo, né? Eu sei que é uma surpresa e um segredo. Mas olha, eu tomara que tire a gente do TED porque nós estamos a dia só jogando aqueles jogos ali. Já está chato, já, Dona Ed. É verdade. Conta logo, Ed. Conta logo. A gente nem dormiu direito. Primeiro eu tenho que saber se eu posso confiar em vocês. Pode, pode. Fala logo, fala logo. É claro que sim, é claro que sim. Meninos, eu queria saber se vocês gostam de piscina, se vocês gostam de nadar. Eu adoro, eu adoro nadar. Nossa, eu também gosto muito de nadar. Eu sou quase um peixe, de tanto que eu nado. Eu que sou um peixe, eu sou um tubarum e você é um golfinho porque eu sou mais rápido que você, Nelê. Ah, mas o golfinho é mais bonitinho. Eu gosto de ser golfinho. Se você é um golfinho, eu sou a sereia. Então, sereia, eu sou um sereio. Ah, eu quero ser sereia, Lipinho. Eu sou o sereio azul. Ai, Lipinho, tá bom, tá bom. Então, se você quer ser sereio azul, eu quero ser sereia rosa. Eu quero ser sereia rosa. Olha, tá vendo como a gente gosta de água, dona Ed? Você gosta de água também, de nadar, de brincar, dona Ed? Eu amo água. Eu vivo nadando, eu vou no fundo do mar, eu gosto de piscina, eu gosto de cachoeira, eu gosto de todos os tipos de água, sabia? Nossa, dona Ed, é muita água mesmo, hein? Então, tá na hora de vocês saberem o segredo. Ei, eu tô muito ansiosa, conta logo, galerinha, qual o segredo vocês acham que é? Coloca aqui nos comentários pra gente saber. Vocês acham que pode ser o quê? Eu acho que é alguma coisa relacionada à água, mas eu ainda não sei. O que você acha que é, Lelê? Ai, eu também não sei. Será que a gente vai na piscina hoje? Por que ela tá falando tanto de água? Ai, se for, fica muito feliz. Espera um pouquinho aí, que eu vou ali pegar um negócio. Tá bom, tá bom, dona Ed, tá bom. Ai, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, Lelê. Prontinho, meninos, prontinho. O que que é isso? Ai, o que que é? Fala logo. Eu vi que vocês gostam muito, muito de água. Então toma uma água pra cada um. Água pra você, Lepinho. Obrigado. Água pra você, Lelê. Mas como é assim? É só isso? É só isso? Então, meninos, vocês não gostam tanto de água, quer nadar, e gosta de água, e gosta de tanto todas as coisas? Então tá aí a água, é só tomar água. O quê? Eu não acredito que você fez isso com a gente. Esse era o segredo, tomar essa água aqui. Eu fiquei a noite toda esperando pra beber água. Ah, não, Lelê. A gente vai tomar isso só de raiva, porque, poxa, a gente ficou a noite toda esperando. Agora a gente vai tomar essa água, né? É, eu vou beber agora e eu vou beber tudo de raiva. Eu também vou beber tudo. Fica olhando aí, dona Ed, fica olhando. Você tá sentindo alguma coisa diferente, Lelê? Lepinho, Lepinho, olha pra você. Lepinho, olha pra você. Lelê, você virou uma sereia, mano. Mano, você também virou um sereio azul. Ed, o que que tá acontecendo? Explica melhor pra gente o que que tá rolando. Nossa, é difícil de andar, é difícil de andar. Crianças, crianças, calma, calma. Esse é o meu segredo. Agora vamos lá na piscina. Eu quero ver vocês nadando na piscina, que aí eu vou contar o resto das coisas. Vamos, vamos. Será que isso funciona mesmo? Ai, nossa, olha aqui. Funciona, Lelê. Que que é molhado? Nossa, a gente é sereias mesmo. Olha isso, olha isso. Isso é muito legal. É muito legal. Meu Deus, é muito legal. Dona Ed, você é a melhor, melhor. Babá de todas, dona Ed. Você é incrível. Que legal que vocês estão gostando. Olha aqui. Não conta esse segredo pra ninguém, viu? Eu sei, pode ser perigoso. Com grandes poderes e grandes responsabilidades, né, dona Ed? Agora a gente é um sereio, né? É isso mesmo. Agora vocês podem curtir e brincar. Que depois vocês vão comer. E ainda bem que vocês estão de férias. Que a gente tem uma semana pra curtir e brincar. Eba! Eu adorei isso, eu adorei. Eu vou preparar o almoço de vocês. Pode brincar aí, tá bom? Beleza, tia Ed. Olha aqui, tia Ed. Eu não quero peixe, tá bom? Eu não quero peixe frito. Eu também, tia Ed. Tá bom. Pode deixar que eu vou fazer uma comidinha gostosa pra vocês. Vamos lá, Lelê. Libinho, Libinho. Vamos pular nos três juntos. Vamos. Um, dois, três. Vai! Isso é incrível, nenê. Isso é muito legal. Nossa, olha só. Eu queria pegar e nadar o mar inteiro. Pena que a gente tem só essa piscininha, nenê, nenê. Ai, eu quero ir no mar também. Vamos no mar, Libinho. Vamos pedir pra ela levar a gente no mar. Nossa, ia ser incrível. Ia ser incrível mesmo. Vamos, vamos, vamos. Pedir pra ela levar a gente no mar. Vai ser muito legal poder nadar lá e se divertir, né? Sim, sim, sim. Vamos pedir, vamos pedir. Dona Ed, Dona Ed, Dona Ed. Oi, crianças, oi. Leva a gente no mar, por favor. A gente quer nadar muito porque a piscina é pequenininha demais. É, por favor, por favor. Nossa, eu tô vendo que vocês gostaram de ser sereios. Eu gostei muito. Eu tenho um outro segredo, mas eu não posso contar agora. Ai, meu Deus, de novo. Vocês vão ter o melhor final de semana do mundo. Ei, fala que se envolve a praia. Fala que se envolve a praia, Dona Ed. Fala, fala, fala. É muito mais que isso. E isso vai ser uma surpresa pra vocês. Agora vocês vão comer. Pode comer essa maçã aqui, essa banana. Vocês ficarem bem fortes que vocês vão nadar muito. Ai, tá bom. Quero logo, quero logo. Eu posso chamar o meu amigo Lequinho, que a gente vai bem rapidinho pra lá, Dona Ed. Pode ser, por favor, por favor, Dona Ed. Ele é de confiança? Com certeza, com certeza. O Lequinho sempre leva a gente pra escola quando a gente tá atrasado. Ele leva a gente bem rapidão. Então pode... Eba! Então beleza. Chega aí, Lele, chega aí. Galerinha, nós vamos chamar o Lequinho pra levar a gente lá na praia porque a Dona Ed vai ter mais uma surpresa pra gente. Vocês acham o quê? Que pode ser o quê? Coloca aqui nos comentários. Vamos contar até três pra chamar o Lequinho. Vocês ajudam a gente a chamar aí também, tá bom? No três. Um, dois, três. Três. Vem, Lequinho! Lequinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só clica ali embaixo. No dedinho pra cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galerinha. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o quê, galerinha? O sininho! É isso aí, Lequinho. Muito obrigado por ter me ajudado a vir até aqui, Lequinho. Nossa, e você tá bem fortão, hein, Lequinho? Até a próxima! Tchau, Lequinho. Você é muito legal! Ai, galera, o Lequinho sempre ajuda a gente, né? Agora nós temos que entrar na água. E agora, e agora, Dona Aide? Conta pra gente o que vai acontecer. Vem aqui comigo. Olha só como o mar é muito grande, muito grande. É muito bonito. É muito bonito mesmo. Eu sempre quis andar debaixo do mar. Andar não, né? Nadar. Eu também, Lequinho. Olha, crianças, agora vou falar uma coisa. Nós vamos nadar. Vocês vão mergulhar bem fundo, bem fundo. Não fique com medo. Que o que vocês vão ver lá embaixo é uma coisa incrível. Ai, eu tô ansiosa! Nossa, eu tô muito ansiosa! Vamos logo, Dona Aide, vamos logo. Você tá com a gente, né? Vamos, 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 vamos. Vou falar com a galerinha aqui. Galerinha, se vocês acham que eles vão gostar dessa experiência, coloca sim! Se acha que não, não! Vamos lá, pessoal. Vamos lá, crianças. Todo mundo no três mergulhando, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Dois, três, tchau! Nossa, isso é muito fundo! Olha isso, que legal! Isso é um paraíso! Parece que eu tô num paraíso! Ai, eu tô amando! Cadê você, bebê? Sejam bem-vindos, crianças, ao mundo encantado das sereias! Nossa, que é, Ed! Isso é muito legal! Olha isso, isso é perfeito demais, demais! Eu posso andar em tudo, qualquer lugar que eu quiser aqui, Dona Ed! Pode sim, você pode conhecer todos os lugares. Vai, Lelê, vai com ele, conhece todos os lugares. Tem muitos amigos, muitas sereias e sereios. Ai, eu quero mesmo! Vamos lá, Lelê, vamos lá! Nossa, com certeza essa foi a melhor papaca que a gente já teve, né, Lelê? Com certeza! Eu não quero perder você nunca, Ed, nunca! Olha só, Lelê, olha isso daqui, olha essa pracinha, vem aqui embaixo, olha aqui! Ai, isso é muito incrível, Lepinho! Nossa, parece um outro mundo e é um outro mundo, né? Isso é muito legal! Não dá vontade nem de voltar pra casa, né, Lelê? É verdade! Vocês estão gostando, meninos, dessa experiência? Eu tô gostando muito! Você ainda tem dúvida, Dona Ed? Tá incrível isso daqui, isso é tudo muito lindo! Nós temos uma semana pra ficar aqui até seu pai chegar! Boa! Então vamos conhecer tudo, vamos brincar com tudo que tiver aqui dentro, né, Lelê? Com certeza, Lepinha, tô ansiosa pra conhecer tudo! Galerinha, se vocês estiverem gostando muito desse vídeo, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal pra gente trazer a segunda parte aqui, curtindo o nosso finalzinho de férias aqui no Mundo Encantado das Sereias, né, irmã? Sim, já vai comentando aí nos... já vai deixando aí nos comentários, hein, filhotinhos? É isso mesmo, e a gente vai colocar roupas, vai ser muito maneiro, eu quero trocar de calda, tem como trocar de calda, Tia Ed? Tem sim, temos lojas de calda, temos tudo aqui no fundo do mar, temos shopping, temos tudo, crianças, vocês vão amar! Que top, que top, Tia Ed! Então vamos lá, galerinha, até o próximo vídeo! Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram muito, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal e colocando aqui embaixo, eu quero a parte 2! Vamos lá! Até o próximo, galera! Tchau, galerinha! Tchau, tchau!